Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueceu Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar não me traz Tua voz O silêncio, o amor Ai, tristeza, enfim Eu te sinto e vou Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Pantir e morrer Como amar A ganhar E perder Tu vieste em flor Tu vieste em flor Eu te desfolhei Eu te desfolhei Tu te deste em amor Eu nada te dei Em teu corpo amor Eu adormeci Morrei nele E ao morrer Renasci E depois do amor E depois de nós Vou dizer adeus Vou dizer adeus Vou ficar nos sores Te alegrar a mais Tu aos ensinir Tu aos ensinir Tua paz Que eu perdi Minha dor De novo vieste em flor Eu te desfolhei Depois do amor Depois do amor E depois de nós O adeus Vou ficarmos sós Semper Tira A mais O Enquil Tira 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 Se Tira Tira Que Tira Tira Obrigado.